Oizinho! Sejam bem-vindos a... Nossa, temos aqui uma luz, tá bom? Vamos esconder pra ninguém nem perceber. Oizinho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e hoje é dia de crentês! Nossa, demorou, mas saiu, viu, mores? Demorou, mas saiu. Hoje eu vou responder pra vocês as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, se você não me segue, corre me seguir, sobre a Bíblia, relacionamento com Deus, algumas dúvidas recorrentes sobre o cristianismo. Lembrando que eu não sou teóloga, eu também não sei tudo, eu tenho estudado e estudo a palavra de Deus todos os dias e eu venho tentar trazer algumas respostas, mas posso errar, sou passível de erro e te convido a comentar aqui embaixo o que você achou, o que você acha, como você encara algumas coisas e é isso. Esse vídeo, gente, é direcionado pra cristãos, eu não tenho nenhuma intenção de te convencer de nada do que for dito aqui, quem faz isso é somente o Espírito Santo, eu tô aqui só pra responder mesmo, a fim de gerar uma discussão saudável, a fim de clarear a mente das pessoas, mas eu sei que eu não sou capaz de convencer ninguém de absolutamente nada. Então se você é cristão, seja bem-vindo, se você não é cristão, seja bem-vindo também, deixe seu like, senta aí, fica à vontade, pega uma bebidinha pra curtir esse vídeo ou se você estiver lavando a louça enquanto você assiste, fique à vontade. Muito obrigada pela sua companhia, deixe seu like, se inscreve no canal e antes da gente começar, gostaria de te contar que já tem uma playlist completíssima de vídeos do Crentês e se você quiser saber outras respostas que eu já dei aqui nesse quadro, a playlist sempre vai estar aqui em cima e esse vídeo vai estar na playlist, então você pode assistir tudo de uma vez. Já saiu um vídeo específico falando sobre sexo antes do casamento, falei tudo sobre sexo antes do casamento, já falei sobre tatuagem, já falei sobre julgo desigual, crente que namora não crente, enfim, já falei sobre muitas coisas aqui no Crentês e eu super te convido a assistir os outros vídeos pra clarear aí a sua mente caso você tenha interesse. Compre livros com meu link aqui embaixo na Amazon, me segue no Instagram pra você ficar mais pertinho e mandar a sua pergunta no próximo Crentês e é isso, vamos então pro vídeo. Babies, antes da gente começar, eu queria contar pra vocês que várias das perguntas que eu recebi pro Crentês desse aqui que vocês estão vendo, são relacionadas a devocional, vida devocional, como é que eu faço meu devocional, como é meu momento com Deus e eu fiz um vídeo completíssimo sobre esse assunto aqui no canal, tem um vídeo onde eu conto tudo, como eu leio a Bíblia, tem um só sobre como eu leio a Bíblia e um só sobre a minha vida de devocional, como que eu faço e como são os meus momentos diários com Deus. Vou deixar aqui em cima e se eu esquecer como eu sempre esqueço, procura aí como eu faço meu devocional e como eu leio a Bíblia aqui no meu canal que vocês vão achar, tá? Tem esses dois vídeos completíssimos. Como sempre, estou aqui ó, munida da minha espada, que logo ela vai mudar, tá gente? No próximo Crentês, em nome de Jesus, terei uma nova Bíblia. Bíblia de adulta, tá? E não Bíblia da adolescente. Eu amo a minha Bíblia da adolescente, mas acho que chega. A primeira pergunta é, como ter certeza se eu tenho o Espírito Santo? Às vezes eu não tenho certeza. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você automaticamente tem o Espírito Santo. As pessoas confundem muito os dons do Espírito Santo com a presença dele na nossa vida. Mas quando Jesus foi para o céu, ele deixou aqui com a gente o Espírito Santo para que ele nos acompanhasse todos os dias. Ele disse que estava indo e que não nos deixaria sós. E assim que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, professamos a nossa fé de boca e coração, não só no batismo, mas quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós a partir deste momento. Uma coisa que muda bastante isso é porque temos os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E é muito comum nós termos o Espírito Santo, mas ele não se mover na nossa vida porque a gente não deixa. Vitor, como assim a gente não deixa? Sabe aquele relacionamento com Deus em que a gente está com um pé na igreja, um pé no mundo? Ou então quando a gente é crente de esquentar o banco da igreja, que a gente só fala com Deus no domingo e acha que está bom? Aí quando o Espírito Santo fala com a gente, a gente não escuta, porque o mundo está tão alto nos nossos ouvidos que a frequência ali para ouvir a voz de Deus fica muito baixa e a gente não consegue escutar. Deus fala o tempo todo conosco, tanto através da palavra dEle quanto através da voz, através das pessoas, através de pregações. Ele fala o tempo todo através de inúmeras coisas. E quando a gente está com um mundo muito alto nos nossos ouvidos, a gente não escuta e a gente acaba achando que não temos o Espírito Santo, quanto sim Ele habita em nós. Muitas pessoas confundem mesmo a presença do Espírito Santo com o manifestar sobrenatural dEle. E são coisas separadas. Nós temos o Espírito Santo a partir do momento que conhecemos Jesus, mas o batismo de poder vem com Ele conforme o tempo e na hora que o Espírito Santo quiser. Nós temos alguns frutos do Espírito que nos mostram que realmente nós temos o Espírito Santo. A gente lê isso lá em Gálatas 5 a partir do versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, a natureza humana. E que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Isso quer dizer que nós não vamos ter todos os frutos do Espírito o tempo todo. É óbvio que vamos ter momentos de raiva, momentos disso, momentos daquilo. Mas conforme a gente começa a caminhar com Jesus, o nosso Espírito começa a falar mais do que a nossa carne. E esses frutos ficam cada vez mais evidentes na nossa vida. A forma com que você se posiciona durante uma briga, a forma com que você se posiciona no seu dia a dia com as pessoas que você ama. Esses são, então, os frutos do Espírito Santo. E tem daí os dons do Espírito Santo, que são manifestações do poder sobrenatural de Deus. Que Deus dá pra nós conforme a sua vontade, do jeito que ele quer. Como falar em línguas, dons de profecia, mensagens de conhecimento, essas coisas. São duas coisas diferentes. A pergunta é, Vika, qual que é a história bíblica que mais te encanta? Meu, tem várias. Tirando, obviamente, a história de Jesus. Eu gosto muito da história de Davi. E isso melhorou, mudou na minha cabeça a minha relação com a história de Davi. Depois que eu li o livro Derrubando Golias, do Max Lucado. Que ele faz, tipo, uma trajetória, assim, pela vida de Davi. Que é incrível. Faz a gente repensar muito sobre quem ele realmente é. E por que ele é chamado de um homem como o segundo coração de Deus. E eu gosto muito também de Gideão. Eu me vejo muito na história de Gideão. E Deus me deu inúmeras vezes confirmações na minha vida através da história de Gideão. Gosto muito da história de Ruth. Nossa, Esther. Esther, sem dúvida nenhuma, é a minha personagem preferida da Bíblia. Tem muitas, muitas mesmo. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Sobre personagens da Bíblia que eu amo e que me inspiram. Eu achei aqui uma pergunta muito pertinente sobre o dízimo. Que é a seguinte. Os 10% do dízimo é sobre o quê? Porque se for por tudo que Deus nos dá, então ele não dá. Ele vende, né? Eu entendo porque eu já senti várias vezes esse tipo de dúvida em relação ao dízimo. E quando eu entendi, as dúvidas simplesmente foram embora. E eu não tenho mesmo, como eu já falei pra vocês, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Mas eu vou usar pra vocês algumas coisas que me ajudaram a compreender o dízimo. O dízimo, ele serve pra algumas coisas. Primeiro, pra nos mostrar que quem é dono de todas as coisas é o Senhor. E que toda a nossa provisão vem do Senhor. Não é do nosso trabalho, não é daquilo que a gente faz. Eu tenho plena certeza e convicção hoje disso. De que Deus é quem coloca a comida na minha mesa. E que sim, eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos sim trabalhar e atrás correr. Obviamente, Deus não vai honrar a vida daquele que não está trabalhando. Ele quer honrar o trabalho porque o trabalho é algo do Senhor pra nós. Mas é ele quem nos dá. É ele quem provê. É ele quem sustenta a nossa casa. E o dízimo, dar pra ele 10% é a compreensão de que ele é o dono de todas as coisas. Deus não vai queimar, quem não dá o dízimo. Quem não dá o dízimo não vai ser expulso da eternidade. Não vai perder a salvação. Nada disso. O dízimo não tem nada a ver com pagar Deus. Nem nada do tipo. É entender que ele é dono de todas as coisas. E que tudo na nossa vida vem através do favor dele. Então é entender que ele é dono. Que ele nos dá sabendo que nós já podemos dar os 10% pra ele. Uma vez um amigo meu me falou uma coisa sobre o dízimo. Que me marcou pra sempre. Ele falou, quando Deus nos dá 100, ele nos dá 100 sabendo que nós precisamos de 90. E os 10 é pra que a gente mostre pra ele que o nosso coração está nele. Eu sei que tem muitas pessoas que tem pensamento diferente sobre o dízimo. Eu sei que em momentos de extrema dificuldade não tem como a gente dizimar. E Deus não quer que a gente dizime num momento assim. Até porque se não estamos ganhando, não temos o que devolver pra Deus. Então tudo isso tem inúmeros porquês que eu acredito que eu como uma pessoa que ainda não estudou teologia. Eu ainda não tenho como explicar tudo isso pra vocês. Mas na minha concepção hoje eu vejo assim. Eu vejo como ter um coração que não está amarrado ao dinheiro. Tem muita gente que fala, mas por que dar pra igreja e não pros pobres? É pra nós darmos pros pobres também. Mas um outro valor que não dízimo. Estaremos dando para um pobre é a mesma coisa que dar pra Deus. Sabemos disso. Jesus nos fala que aquele que cuidar daqueles que não são cuidados estará cuidando dele. Mas o dar o dízimo pra igreja é pra sustentar a igreja que você congrega. Uma igreja tem funcionários, tem inúmeras despesas, um templo é gigantesco e gasta um monte de dinheiro com várias coisas. E é pra isso também. Eu sei que o dízimo é um assunto delicado e que tem muita gente que não entende. E eu demorei muito pra entender. E hoje eu tenho essa noção de que o dinheiro que eu recebo é o dinheiro que Deus me dá. E desse dinheiro que Deus me dá eu também separar, ajudar as pessoas que precisam pra fazer doações, pra incentivar missionários, pra ir longe. Entende? As coisas são separadas. O ponto do dízimo, num geral, eu acredito que seja não ter o nosso amor no dinheiro. Aí tem muita gente que fala, Ai Vitória, mas você vai dar um dinheiro pro pastor? O pastor é corrupto e vai comprar uma BMW. Aí não é mais problema meu. Eu tenho que fazer a minha parte com Deus. O que a pessoa que recebeu esse dízimo vai fazer, será cobrado dela depois de Deus. Cada um será julgado pelo que fez aqui na terra. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. E aí nós temos um outro versículo, lá em Malaquias 3, 8, 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu não acho que dar o dízimo significa esperar que Deus te retribua com mais dinheiro. Não é sobre isso. É sobre um coração contrito que entende que Deus que cuida, que Deus que provê. E é realmente uma discussão muito longa. Eu acho que dá para fazer um vídeo só sobre isso. Não sei se interessa. Posso fazer até um IGTV. Mas o dízimo é algo que fala mais sobre o nosso coração e sobre o nosso olhar estar em Deus. E na segurança de que o Deus que deu vai continuar dando. Eu sei que esse vídeo tem uma vibe mais séria, mais intelectual, mais vitória, pregadora, evangelista. Mas assim, se inscreve, deixa seu like, tá? Se você não fez isso ainda, me segue no Instagram para não perder nada, tá bom? Só isso mesmo. Beijo. Vick, o que você acha de não cumprir o devocional certinho? Eu tinha muitos problemas com isso, sabe? De ficar achando errado quando eu não conseguia cumprir. Eu ficava triste, eu ficava mal. E eu acabei caindo num looping de religiosidade, sabe? De ler a Bíblia por religiosidade. De só por cumprir uma tabela. E isso me deixou extremamente triste. Eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero ficar presa em religiosidade. E aí eu pedi por amor e por entendimento do temor desse momento. É claro que vamos ter momentos em que a gente vai falhar, que não vai sair certo. Vai ter dia que a gente vai querer orar 5 minutos. E vai ter dia que a gente vai ficar 2 horas no secreto. Então depende, sabe? O negócio é você não deixar isso acabar. Tipo, nos dias ruins, você não se forçar. Mas também não deixar com que todos os dias sejam dias ruins. Em alguns momentos, eu acho que é importante a gente sim ir se forçar a ler a Bíblia em algum momento. Para que isso se torne um hábito. Mas quando não rolar, também não tem problema. Não tem porque a gente ficar doido, sabe? Eu acho que a gente tem que viver com Jesus com leveza. Porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Ele não coloca sobre nós um peso. Ele coloca justamente isso sobre nós. Ele coloca leveza nas nossas vidas. E eu acho que quando a gente começa a olhar para ele, para o relacionamento com ele, com carinho, sabe? Com leveza, as coisas ficam mais fáceis e mais gostosas. Então eu te recomendo a sempre colocar o devocional como um momento prazeroso na sua vida. Como um momento em que você vai falar com o seu pai. Que você vai abrir o seu coração. Que você vai contar os seus problemas. Que você vai dar risada. Enfim, é um momento com o seu melhor amigo. Com aquele que tudo pode. E transformar isso num momento de alegria, sabe? Não num momento de dificuldade, de tristeza ou de tédio, sabe? Tá tudo bem ter dias ruins. Mas não deixe com que todos os dias se transforme num dia ruim. Jesus morreu na cruz. Fora o clássico e real para nos salvar. Gente, eu tenho um vídeo completíssimo sobre isso. Sobre tudo, todos os detalhes. Porque eu acho que é melhor eu falar disso só em um vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem um IGTV lá no meu Instagram. E tem um vídeo sobre isso. O significado da cruz. No meu canal de vlogs. Eu vou deixar aqui. Eu vou passar um pedacinho pra vocês verem. E o link vai estar aqui embaixo. Pra vocês irem assistir o vídeo inteiro. Bebidas alcoólicas são proibidas? Eu não acredito que as bebidas alcoólicas são proibidas. Até porque Jesus bebe vinho. Nós temos inúmeros momentos e rituais sagrados na palavra de Deus. Em que o vinho é dado como viver um momento de alegria. Mas é pecado abominável. Deus abomina a bebedeira. Bebedeira a estar bêbado. Por alguns motivos. Primeiro que quando estamos bêbados. A gente não tem controle sobre nós. E nossos frutos do espírito vão todos embora. Rapidamente você pode ficar estressada. Você pode brigar. Você pode ceder a um pecado antigo. Você pode literalmente escancarar uma brecha pra satanás entrar na sua vida. A bebida abre uma brecha muito grande. E a gente fica com a carne muito exposta. E o espírito fica calado. E por isso Deus abomina a bebedeira. Não acredito que uma pessoa bêbada possa glorificar e honrar o Senhor. E como nós cristãos vivemos pra glorificar o Senhor. Eu não acredito que nós devemos ficar bêbados. Eu sou contra isso. Não acho certo. E é o que a palavra de Deus nos diz também. Mas tudo bem. Eu acho. Beber um pouquinho. Assim numa janta eu bebeu um vinho. Quem gosta de apreciar a cerveja beber uma cervejinha. Mas sem passar dos limites. Sem fazer com que isso se transforme em um Deus na sua vida. Sem com que isso se transforme em algo que vai desonrar o nome de Cristo na sua vida. Eu não bebo absolutamente nada. Nem um golinho. Porque eu sei o que o álcool faz em mim. E eu não gosto de quem eu me transformo quando eu bebo. Nem um pouquinho. E eu não quero viver a minha vida de uma forma que desonre a Deus. E eu acredito que se eu hoje, na posição que eu vivo. Do jeito que eu vivo. Tomar uma bebedinha assim. Mesmo que com amigos, com pessoas que eu confio. Eu acho que é melhor eu não fazer. Eu aconselho também que quando você for beber. Você sempre beba com pessoas que você confia 100%. Que sabem quem você é. Que sabem que você vive uma vida com Cristo. E não beba com pessoas que não são cristãs. Com pessoas que, por exemplo, num ambiente de bar. Porque tudo isso é muito perigoso. E você pode ser sugada pra um lugar que você não quer mais passar. Entende? Eu acho que é uma coisa que você tem que saber lidar. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que se conhecer. Saber os nossos limites. Até onde a gente pode ir, sabe? Mas a bebedeira, de forma alguma, agrada o coração do Senhor. O que você pensa sobre amizade com pessoas que não são crentes? Eu tô com a lembrança de que eu já respondi essa pergunta em algum lugar. Mas eu não tenho certeza. Mas vou responder de novo, já que eu disse. Eu não acho que existe problema nenhum. Até porque nós estamos no mundo. Não somos aqui, mas somos do mundo. E não tem como a gente viver e falar de Cristo. Evangelizar as pessoas. E falar de pregar as boas novas. Se a gente vive afastado do mundo. Porque as pessoas que precisam das boas novas. Obviamente, os crentes. Que tem muito crente perdido. Mas também aqueles que não conhecem Jesus. E não fala que a gente tem que viver amizades missionárias. Não. Mas que quando houver uma oportunidade. Que você seja Jesus na vida das pessoas. E nós estamos no mundo. Temos que conviver com o mundo. E temos que dar bom exemplo no mundo. Então eu acho ótimo que tenhamos amigos que não são cristãos. Eu tenho vários. Sempre manter um relacionamento de confiança e de respeito. Onde você não vai empurrar nada igual abaixo de ninguém. E onde você também não vai deixar com que a influência do outro. Seja influência na sua vida. Como por exemplo. Eu tenho muitos amigos que usam drogas. Que bebem. E eu não concordo com isso. Mas eu não posso deixar com que a atitude deles. Seja uma atitude que vai afetar a minha vida. Eu tenho que ser a pessoa que vai ajudá-los. Quando eles precisarem de ajuda. Que vai dar um exemplo de Cristo. Que vai amá-los como ninguém mais os ama. Porque é pra isso que Jesus nos chamou. Eu li ontem em Isaías 60. 60? 61. Que somos chamados para pregar as boas novas. Para consolar os que choram. Para amar os que precisam ser amados. Para dar roupas àqueles que não tem roupas. Porque como cristãos. Temos que ser imitadores de Cristo na terra. E andar como Jesus andou. E ele andava com muitos que não eram aclamados pela sociedade. Que não eram judeus. Que não eram pessoas conhecidas. Pessoas iscas da alta sociedade. Nós temos que estar em todos os lugares. Sermos cristãos em todos os lugares. O ponto não é ser crente num momento da nossa vida. É ser crente o tempo inteiro. E dar testemunho com a vida que a gente leva. Tem conseguido se manter firme com Jesus na quarentena? Sente falta da igreja? Cara, eu sinto muita falta da igreja. Muita mesmo. Principalmente dos outros eventos da igreja. Como célula, como o discipulado, como aulas, como... Ai, tanta coisa. Eu tenho ido na igreja para gravar o podcast. Tem o link aqui embaixo do podcast, caso você tenha... Queira ouvir. Mas é tão diferente, sabe? É tão triste. Porque a igreja está vazia. Tem pouca gente. Pouco de máscara. Enfim. Os cultos aqui já voltaram. Mas eu ainda não estou indo. E... Enfim. Sinto muita falta da igreja. Muito, assim. O crente sente a saudade da comunhão. Se nessa quarentena você não está conseguindo manter o seu relacionamento com Jesus. É porque o tempo todo o seu problema não era tempo. Porque tem muita gente que fala. Ai, eu não consigo fazer meu devocional porque eu não tenho tempo. É porque você não quer. Porque se na quarentena você ainda não está conseguindo manter o seu relacionamento com Deus. Meu, é o tempo perfeito que ele nos deu. Para que a gente se aproximasse dele de verdade, sabe? Deixasse para trás. Eu tenho percebido as pessoas ao meu redor. Meus amigos cristãos. Está todo mundo passando por uma poda, assim, do Senhor. Ele tem tratado a gente em níveis muito profundos. De transformar coração. Transformar vontades. Mudar os nossos pensamentos. Porque esse é o momento, sabe? O momento agora é de mudar o pensamento. De ser transformados. E quando tudo isso acabar, a gente sair armado. Para lutar, assim, na linha de frente na batalha do Senhor. Na Bíblia fala alguma coisa sobre mulheres não poderem usar roupas curtas. Tem algumas passagens que falam sobre modéstia. E a modéstia não necessariamente significa não usar roupas curtas. Mas as coisas estão linkadas. Como, por exemplo, lá em Galatas 5, do 22 ao 26, como a gente já leu, no finalzinho tem lá. Não sejamos ávidos da vanglória. Nada de provocações. Nada de invejas entre nós. Provocações. Nós não podemos fazer com que o nosso corpo se torne alvo do pecado do outro. E muitos homens e muitas mulheres sofrem muito com a sexualidade. Tem muitos problemas nessa área. E se a gente usa uma roupa que vai incitar o pecado sexual na vida do outro. Isso é muito sério. Porque nós respondemos por aquilo que nós vivemos aqui na Terra. Quem é muito dado, muito será cobrado. Então, se você já tem esse conhecimento que você está recebendo agora. E você não muda a sua postura. Você pode... Você será cobrada disso depois. Porque tudo aquilo que está em nós serve como cartalida do Evangelho na vida das outras pessoas. E não acredito que seja certo. Homens e mulheres se vestirem de uma forma que vai fazer o outro pecar. Cristãos, no caso. Homens e mulheres cristãos se vestirem de uma forma que vai provocar um pecado no outro. Porque nós não vivemos pra nós mais, gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive pra Cristo. E ele não quer que a gente faça o nosso irmão pecar. Seja da forma que for. Então, eu não acredito que isso seja um posicionamento bom de um cristão. E aí nós temos também, lá em Romanos 12, do 1 ao 3. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu espírito. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito. E em virtude da graça que foi dada, recomendo a todos e a cada um. Não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Mas o conceito razoavelmente modesto. De acordo com o grau de fé que Deus os distribuiu. Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E oferecê-los os seus corpos como sacrifício vivo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu acredito que tem algumas roupas que não agradam o Senhor, sabe? Que não louvam a Ele. Eu sempre penso isso. Quando eu tenho dúvida, eu fico pensando. A roupa que eu estou usando está honrando o meu Senhor? A forma com que eu estou falando. Isso agrada a Deus? O que eu posto na internet? Isso agrada a Deus? Isso mostra que eu sou cristão? Isso mostra que eu estou alinhada com o mundo? Porque as coisas têm que ser muito claras. Tem que ser... Nesse caso, tem que ser algumas coisas. Tem que ser preto no branco. Como cristão, nós não podemos nos portar como o mundo se porta. Justamente porque somos chamados para ser como Cristo. Algumas igrejas seguem doutrinas de vestimenta. Como, por exemplo, mulher só usa saia. Mulher é... Homem só usa roupa social e calça, sapato. Eu não sou de uma igreja assim. Porque eu amo a moda. Eu acredito que a moda crente tem que ser... Passar por um avivamento. E ela fica mais bonita. Porque tem umas moda crente que é só pelo sangue do cordeiro. E eu acredito que nós temos que honrar o Senhor com a nossa vestimenta. Dá para ser crente bem vestida? Sim, tá? Não precisa nem estar escandalizando. E nem também muito conservadora. Entende? Eu acho que existe um meio termo. Que a gente pode se vestir de uma forma que agrada a Deus. E que mostra quem nós somos. Filhas do Senhor. E amadas pelo Altíssimo. E mulheres de honra. É diferente, meu, ser crente. Eu sei que tudo isso para o mundo é muito maluco. Mas ser crente é ter um posicionamento diferente. Nós não vivemos pelas coisas terrenas, cara. Nós não vivemos pelas coisas terrenas. Vamos saber o meu chamado. Todos nós temos o mesmo chamado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pregar o Evangelho. Todos nós temos esse chamado. Somos chamados para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. O resto são ministérios individuais. Que Deus vai nos contando com o tempo, sabe? E a gente não tem que se apegar muito nisso. Tipo, qual é o meu ministério? Onde eu vou atuar? Deus me chamou para atuar em qual ministério? O que eu tenho que fazer? Eu acho que esse ponto não tem que ser o mais importante das nossas vidas. O mais importante é nos relacionar com Cristo. E conforme a gente vai se aproximando mais dEle, mais fácil fica entender para onde Ele quer que a gente sirva. Tem vários ministérios, vários lugares onde a gente pode servir. E eu acho que conforme a gente vai caminhando com Jesus, isso vai ficando mais claro. E se não ficar também, meu, não tem crise, sabe? Não tem problema. Está tudo bem não saber direito onde Deus quer. Mas se onde você está agora, faça com excelência. Que daí as coisas vão andando de forma muito sobrenatural. Como não ser enganado por pastores e enganadores? Cara, isso é muito pregoso, porque acontece muito. Tem muito pastor, muitas pessoas pregando o evangelho de forma errada, de uma forma com que a Bíblia se amolda na vida deles, e não eles se amoldam a Bíblia. Só existe uma forma. Ler a Bíblia. Não tem como, meu, você não pode viver de revelação dos outros, da palavra que os outros estão te dando. Não pode viver do que o pastor te disse. Você tem que viver da palavra de Deus. Porque assim, sabendo o que a palavra diz, você não vai se confundir com mentiras. Porque Deus nunca vai falar nada que vá contra a palavra dEle. Então se você vê alguém pregando algo que vá contra a palavra, foge, sai correndo. Porque Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo disse. Ele é fiel em quem Ele é. E a palavra é a palavra dEle. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, passe tempo conhecendo melhor a palavra de Deus, e aí todas as respostas vão surgindo. Porque, de verdade, gente, é muito fácil a gente ser enganado se a gente não lê a Bíblia. Eu fui enganada por muito tempo, de várias formas. Então eu super recomendo, leia a palavra de Deus. E não fique dependendo da revelação dos outros. Até o que eu tô dizendo aqui, tudo que você tiver dúvida, pergunta pro Espírito Santo, lê a Bíblia. Ninguém, homem nenhum, é impassível de erro. Todos somos passíveis de erro. Então, leia a palavra de Deus, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não se atrasa, e Ele não muda de postura. E então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou. Por que que tá escuro? Amores, tudo bom? Deixe seu like se você gostou. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Manda esse vídeo pra um amigo ou pra uma amiga que você acha que vai gostar desse vídeo também. E muito obrigada pela sua companhia. Espero muito que você tenha gostado. Que Deus te abençoe muito. Que Jesus seja o centro da sua vida. Eu declaro sobre você um mar de bênçãos. Um mar aberto aí do Senhor sobre a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Me segue no Instagram, que por lá eu sou blogueira. E é isso. A gente se veja aqui no próximo vídeo, que aqui tem vídeo quarta, sexta e domingo, ao meio-dia, tá bom? Um beijo enorme. Tchauzinho.